Olá, eu sou Leonardo Fortunati e nessa edição do Fashion News vamos falar sobre os lançamentos esperados ou o que já sabemos da Fiat para 2022. O ano de 2021 foi muito movimentado para Fiat, o Pulse, principal novidade, trouxe equipamentos, motor e um novo câmbio CVT que será espalhado para outros modelos. É o caso da dupla Argo e Cronos, que devem receber em algum momento em 2022 o novo motor 1.3 aspirado associado ao câmbio automático CVT. Essa novidade colocará os modelos em condição de disputar mais fortemente com os automáticos como Polo, Virtus, Onix e Onix Plus, além de HB20 e HB20 sedã. Também deve ganhar pequenos retoques no visual, melhorias no acabamento interno e novos equipamentos. Outra novidade ainda misteriosa em relação ao visual será o novo SUV da Fiat com um estilo inspirado em um cupê, aquele formato com o teto mais caído. Para você ter uma ideia de posicionamento será o concorrente verdadeiro do Nibus, contará com os mesmos motores e equipamentos do Pulse, o que já não é nenhum segredo. A Fiat está conseguindo manter o segredo muito bem guardado, a única pista que tivemos foi o Fastback Concept, mostrado lá na última edição do Salão do Automóvel, mas que na vida real deve nascer em dimensões ligeiramente menores. Outra novidade recém-mostrada na Europa e que pode aparecer por aqui é a Fiat Escudo, uma van 100% elétrica. Ela utiliza a mesma plataforma e conjunto propulsor elétrico das irmãs Citroën e Jumpy e Peugeot e Expert. Chegaria importada da Europa para aproveitar o aquecido mercado comercial, quem precisa de veículos de emissões zero para atingir metas ambientais das grandes companhias. E é isso pessoal, o que vocês esperam desse novo SUV da Fiat? Deixe sua opinião aqui, se gostou do vídeo deixa o like e eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até mais.